Olivier Giroud, 11 golos para cada um deles na Liga Italiana. Acabou o Rafael Leão por receber a distinção de melhor jogador da cidade. Alguns jogadores já muito desgastados. Embora também com a nacionalidade francesa. O ponto de lança Olivier Giroud marcou o 2 a 0. Marco Florenzi. Para trás, remate de fora da área. Criar dificuldades ao guarda-feira de fazer golo. Este é o remate difícil de Salmakers para a primeira intervenção do Ruben Blanco. Com a finalização, longe de vermos aqui a Europa. O Milan está muito melhor nesta fase. O Tavares. Ainda tentou ganhar aquele sábado. Olivier Giroud na primeira parte. Vamos ver assim, ainda há mais golos. A finalização. Por pouco, o jogo poderia ter terminado. ということ que se está dando. A finalização. Muito obrigada. A finalização. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver.